Vem comigo, vem comigo, Sandro! Hora do UFC! It's time! Agora a música do boxe, ou do cowboy. Ai, aqui Cidade Alerta... O mais certo do Cidade Alerta, o mais normal aqui, taca pedra na lua e ainda acerta. Mas o povo também não fica pra trás, não. Olha essa aqui! Olha a conclusão! Entre um motorista do transporte coletivo e um cabra que participava de uma cavalgada. Porque essa é a única explicação pra ele estar vestindo igual um cowboy. Ele e a namorada dele, deve ser namorado, é irmã, não sei. E ele arrumando confusão com o motorista de ônibus e xingue. E ele com o chicote do lado, uma chibata do lado. O motorista do outro lado com o cacetete na mão. E o torcedor do Palmeiras, Douglas Fernandes! O torcedor do Palmeiras, que parece que foi lá resolver tudo, não é? Cadê o Doglão aqui comigo? Douglas! Exatamente, Branquinho. Olha, esse caso aconteceu durante a cavalgada, como você disse, na cidade de Bela Vista. O que teria acontecido? Segundo o motorista, disse para a Cotego, que é a empresa responsável por esse coletivo, que ele estaria sendo ameaçado por esse cavaleiro, né? Por esse homem a cavalo, há muito tempo. Há ruas anteriores ali, que imagens não capturaram. Só que quando ele chegou naquele ponto, ele perdeu a paciência. E pelo que eu percebi nas imagens, não sei se você também percebeu isso, quando ele sai do ônibus, parece que ele pega lá um porrete de borracha e vai para cima desse rapaz e acaba derrubando ele do cavalo. Nisso, chega o pessoal, deixa lá, deixa para cá, deixa que é negócio todo, para poder separar aquela confusão. Preste atenção também, que parece que a companheira dele, a pessoa que estava com ele, essa mulher, chega a tampar a boca dele, para ele parar de ofender o motorista que sai de lá arretado, que sai de lá furioso depois desta confusão, né? São imagens aí que chamam a atenção, porque esse motorista faz essa linha, que sai de Bela Vista de Goiás ao terminal Praça da Bíblia, e ele teria sido então ameaçado. A Cotego disse que vai analisar, inclusive, as imagens de dentro do ônibus, que eles fazem aquele registro, para tomar as medidas cabíveis, se for necessário. Mas, a princípio, eles acreditam que o motorista sofreu ameaças e acabou perdendo a paciência. Agora, a gente também leva para o outro lado, né, Branquinho? Porque poderia acontecer uma tragédia, uma coisa mais grave, pela falta de paciência de ambos, né? Tanto o cara que estava a cavalo, acredito eu, ele deve ter ficado irritado por alguma manobra deste motorista do ônibus, e o motorista do ônibus ficou irritado pelas ofensas que recebeu deste rapaz. Eita trem danado! Ó, o Douglas Fernandes, o pessoal está contando aqui para mim ao vivo. O Neto, lá de Aparecida, está falando o seguinte, Branquinho não, o motorista sai ali com o cabo do chicote do cavaleiro lá. O cavaleiro ficou com o chicote na mão e o motorista levou o cabo do chicote. Já o meu amigo Jairo Ramalho, da GCM, o Jairo falou assim, não, é o seguinte, o cara está usando ali o motorista, na verdade ele está com um martelo de madeira que é para bater nos pneus para ver se estão furados. Qual que você acha que é, Douglas? O Elias está falando no meu ouvido aqui que é a bengala do motorista. Eu acredito que deve ser aquele martelo de madeira, porque ele vai até ali o parabrisas e pega algum instrumento antes de descer do ônibus. Eu, para mim, era um cacetete, né, mas como o pessoal disse que pode ser aquele martelo de madeira, eu acredito. Muito obrigado, Douglas Fernandes, valeu! E...